Galera, nesse vídeo aqui eu separei alguns youtubers pra gente tá assistindo o primeiro vídeo de vários youtubers E eu tenho certeza que vocês já assistiram alguns desses youtubers Então já vai deixando seu like e mais, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora lá, beleza? Tô aqui na página inicial do meu canal no youtube e eu percebi que a gente tá quase chegando aos 26 inscritos Então, se você ainda não corta parte do canal, clica em inscrever assim Que ajuda a gente a chegar a essa meta aí de 166 inscritos até o final desse mês, beleza? Então bora lá galera, o primeiro youtuber aqui é o JazzGhost, tá vendo aqui? Bom, o canal do JazzGhost é esse aqui ó, o canal dele E eu vou tá filtrando aqui por mais antigo e olha só galera, o primeiro vídeo do JazzGhost é esse aqui ó Minecraft, como descobrir a seed do mapa, tem 440 mil visualizações, calma aí Bora ver quanto tempo tem esse vídeo Tem aqui ó, bora clicar aqui Olha só galera, o vídeozinho do Jazz Isso, bora baixar aqui ó, ó o intro dele galera Ô galera, o JazzGhost Galera, a voz dele tá muito diferente galera Olha pra isso aqui, deixa eu aumentar o volume pra vocês Branco eu vou deixar o link de todos os canais aí no skin Galera, esse vídeo foi postado É, no dia, eu quero mostrar aqui o dia ó Tá aqui ó, o dia do vinho, a data de envio foi do dia, 23 de outubro de 2012 Então é muito tempo, vai fazer 9 anos aqui Tá Olha só galera, tá aí o JazzGhost primeiro Da lista Então galera, eu não vou ficar aqui o vídeo inteiro né, nenhum vídeo Então eu tenho que prosseguir, bora lá pro próximo YouTube Próximo YouTube é galera, o Tazercraft Que é esse YouTuber aqui Coincidíssimo Não é possível que você nunca ouviu falar do Tazercraft Né, bora lá galera, bora filtrar aqui Fazer a mesma coisa Mais antigo E olha só galera, a data de envio Primeiro vídeo do Tazercraft é há 9 anos Ô louco, 9 anos Falei galera, meu nome é Pac Nossa galera, olha só E a gente vai fazer aqui um vídeo pra vocês Sobre o Minecraft no multiplayer É o Peck, o JVCQ, nossa Então a gente já vai, vamos rapidão Antes que anoiteça Eu não acompanho o canal do Tazercraft Eu queria pra vocês comentarem Se o JVCQ ainda grava com ele Porque eu só lembro do Peck, né O Peck grava com ele Eu sei que o Peck grava com ele Mas tá aqui ó, data de envio Calma aí que esse aqui eu não encontrei a data do envio Cadê a data do envio? Quero confirmar a data do envio É 2011, né 2011, tá aqui a data do envio E a gente percebe que a tela é toda quadrada É bem diferente dos vídeos atualmente, tá? Quem diria hein galera Que o Tazercraft iria se tornar esse youtuber Que a gente sabe que é um youtuber incrível Muita gente no youtube Pegou 118 mil likes nesse vídeo Então bora pro próximo vídeo né galera Eu posso jogar aqui o vídeo inteiro Bora lá pro próximo vídeo O próximo youtuber galera É um youtuber bem conhecido na comunidade brasileira Um dos maiores canais de Minecraft do Brasil Esse aqui ó galera Robin Hood Gamer O canal do Robin Hood Gamer Já vai fazer 16 milhões de inscritos Galera Tá aqui ó O canal do Robin Hood Gamer Tá? Vamos lá Mesma coisa Mesma coisa de sempre Mais antigo Tá? E aqui o canal do Robin Hood Ó Bem-vindo ao canal Há 6 anos atrás Então não é tão antigo assim ó Colocou a intro dele Olha lá Colocou a intro dele galera Ah é só uma intro Olha que legal Olha que legal É só uma intro Beleza Bora ver se a gente vai encontrar outro vídeo Que esse aqui é só uma intro Aqui ó Acho que aqui tem outro Bora ver se tem outro vídeo aqui ó Aqui ó Tune rank É Tem vários vídeos Eu quero encontrar o primeiro vídeo de Minecraft dele tá Que é esse aqui né Minecraft Skywars Olha lá A introzinha dele Robin Hood Coloca mais Galera Olha só o Robin Hood Essa data A data desse vídeo é dia 17 de junho de 2014 Então não é tão antigo Só que esse aqui não é o primeiro vídeo dele tá Porque ele tem outros vídeos Só que esse aqui é o primeiro vídeo de Minecraft dele É dia 17 de junho de 2014 É bem antigo por sinal Olha ele tá jogando com um mod né Aparentemente Skywars Pegou esse meu like ó Deixa eu ter mais alguma coisinha aqui ó Olha lá galera Cês viram ele agradeceu aos 400 inscritos Olha só Quero voltar aqui pra vocês verem Que ele agradeceu aos 400 inscritos ó E vim aqui agradecer os 400 inscritos galera Olha só galera Imagina o youtuber hoje Ó Tava assistindo uma noção É Praticamente 6 anos atrás Ele tava agradecendo aos 400 inscritos E hoje já são 15 bilhões galera Então é uma evolução muito grande Esse que evoluiu muito Tá Desde 2014 E bora pro próximo né galera Próximo youtuber de hoje Aqui do vídeo É Não é claro Não podia ser outro Sem não ser O nosso mestre da Redstone Vinícius 13 Galera Olha só galera O canal do Vinícius 13 Tá aqui Quem não conhece o Vinícius 13 Né galera Esse aqui revolucionou A Redstone do Minecraft Bora lá A data de inclusão Mais antigo E aqui ó Pirâmide Minecraft Pirâmide de espelhos Há 9 anos atrás Tá E aí galerinha Eu sou o Vinícius Eu não acompanho muito o canal dele Mas a voz dele parece Tá bem diferente Que é esta pirâmide aqui Olha lá A versão beta 1.2 1.2 Vamos ter uma ideia Essa não é nem a versão oficial Do Minecraft Olha pra isso aqui Isso aqui Vai fazer 10 anos 30 de junho de 2011 Vai fazer 10 anos Galera Muito antigo isso aqui Beta 1.2 O vídeo é bem curtinho Bora assistir logo todo Ela foi toda trabalhada Olha lá Olha que construção bacana Sempre adorei as construções Do Vinícius 13 Bora tentar ouvir aqui Coloquei aqui também Dois portais É Deve ser padrão Todo o YouTube Vai começar A câmera ruim Mas a parede mentira dele Mas a gente vê que é comum Todos esses YouTubers Começarem com a câmera E com o microfone Bem 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 fraco Mas aí A gente já sabe Que o passado Vai evoluindo E até o próximo vídeo Legal Legal Eu curti o vídeo dele Pegou 400 500 mil views Bem legal Bora pro próximo YouTuber Galera O próximo YouTuber Eu tenho um carinho imenso por ele Esse outro YouTuber Que eu vou mostrar Foi a minha inspiração O YouTuber Que me influenciou A criar esse canal No YouTube Que claro É o JP Que sem dúvidas Também é outro YouTuber Muito conhecido Tá aqui ó 10 milhões de inscritos Do YouTube Tá Então é outro YouTuber Bem conhecidinho Símbolo do nosso Querido Brasil Tem vários vídeos Esse aqui Galera Eu adoro Esse canal Demais Eu quero mandar um salve Pra ele Inclusive Ele mandou um salve Um dia em live Então Galera Eu quero que vocês Passam no canal Do JP Play Passam o canal Dele Todos os canais Juntam na descrição Aliás Pra vocês assistirem Beleza Data de inclusão Mais antigo E tá aqui O primeiro vídeo Do canal Dele É de Esse aqui É Modern Warfare Ei Obrigado Ops Não responda You're welcome E aí Eu sou Quero copyright Beleza Que não vai falar do JP E nesse vídeo Galera É o primeiro vídeo Do canal JP Play E bom galera Nesse primeiro vídeo Eu vou estar dando Algumas explicações Do motivo De eu estar criando Esse novo canal Mas antes Eu queria estar falando Que essa gameplay De fundo Tá ao vivo Eu tô jogando ao vivo Então Desculpa aí Se eu não bar bastante Bora tirar Galera Que eu já falei Que eu não quero assistir Vídeos Que não seja Minecraft Mas tá aí Vídeozinho de Airface Eu pensei Que era Call of Duty Mas não é Tem outros mods Aqui ó Aparecimento Esse aqui é mod Minecraft Mas eu quero assistir Um survival Será que a gente vai encontrar Algum saco Dois nubes E um apocalipse No Minecraft Ué O único jeito De sair daqui Há 6 anos atrás É pular ali Eu nem conheço Quem é esse amigo dele Eu nem conheço Será que dá pra sobreviver Pulando ali Quem conheceu Deixa aqui no comentário Pra mim Nossa cara Tem ouro lá Tem vermelho Nem sei Que isso Que isso Ai Boa cadeira Né galera Mas tá aqui ó Skype Quem usa Skype Não é possível Há quanto tempo Que a gente usa Mais Skype Né Mas tá aqui ó De qualquer forma Vídeozinho do JP Place Vinte e nove de outubro De dois mil e quatorze Dois mil e quatorze Então já vai fazer Seis, sete anos O que não é tão antigo Como a gente viu Né Mas tá aí ó Tá aí o JP Place O canal que me influenciou A criança Minha inspiração Minha base Adoro esse canal Quem quiser assistir Os links vão estar na inscrição Beleza O próximo canal Galera É outro canal Que eu acompanho Muito Bastante Assisto E é um canal Muito legal Que é o canal Do Rei Vardex Tá vendo aqui galera O canal Do Rei Vardex É esse aqui ó Tá Bora lá Mesmo processo Data de inclusão Mais antigo E bora ver O primeiro vídeo Dele Tá aqui ó Localização Da baleia orca No GTA V Eu quero assistir O primeiro de Minecraft Aqui ó Como fazer golem de ferro No Minecraft Aí eu coloquei Picture Picture Eu quero colocar O vídeo inteiro Tá aqui ó Ei pessoal Tudo beleza Eu sou o Renan E nesse vídeo Eu vou mostrar a vocês A como construir O golem de ferro Que eles mostram aqui Olha Beleza Olha Quem joga no Minecraft Sabe que quando Chega a noite As coisas Ficam mais tensas No jogo Eu curti o vídeo dele Por isso de monstros Que não aparecem Ao longo do dia E esses monstros Tem para atacar Os aldeões E os próprios jogadores Não é mesmo E bem Se não assim Eu vou mostrar a vocês Como Interessante ó Tá aí Ele vai ensinar Como invocar O Iron Golem Olha só galera Como é ver Todas essas pessoas Que começaram há anos E Ver isso aqui Hoje em dia É muito nostálgico Beleza Tá aqui galera 8 de janeiro De 2016 Não é tão antigo De Minecraft Ele gravava vários Assuntos também Que é o Golart Tá aqui o canal Do Golart E Que legal É uma chique coisa Esse é o canal Do Golart Tá E Vai lá Mesmo processo A gente vê aqui Bastante vídeos Parece ser interessante Mais antigo Eu não assisto o canal dele Eu lembro que uma vez Eu comprei o vídeo dele Mas tem vários aqui ó Vários vídeos Clipes aleatórios De Minecraft Primeiro vídeo dele Há 8 anos Baixar o áudio É Parece ser Machínima É Bora ouvir uma música Ó amigo dele Eu nem conheço Quem é esse Eu nem conheço ele Sabe Sabe aqueles vídeos Machínima Ô Sabe aqueles vídeos De Machínima Beleza E aqui ó O videozinho De 20 de Março De 2013 Esse aqui já é Mais antiguinho Que os outros Que a gente viu Tá Então tá aí O canal do Golart Ele grava Não só Mas empréstio Vários assuntos Tá Bem interessante Se quiser passar No canal do Golart Beleza E por fim Galera A gente vai Conferir outro canal Que eu adoro demais Eu conheci recentemente Esses dias Tô adorando o canal dele Não esses dias Mas acho que já vai Completar Um mês Dois meses Que eu conheço esse canal Que é o canal Do Geleia Tá vendo aqui O canal do Geleia Galera Esse aqui é o canal Do Geleia Tá Ele gravou um vídeo É Três horas O primeiro vídeo Dos youtubers De Minecraft Tá Gosto demais Do canal dele Também Curto bastante Ele tem bastante Vídeo direct Tutoriais Dicas Ó Se é inscrito Passa no canal Do Geleia Também Todos os canais Todos os canais Vão estar na descrição Ó Ajuda o Geleia A bater Um milhão de inscritos Tá faltando muito pouco Tá 936 mil Tá faltando pouco Então ajuda aí O canal dele Beleza Bora lá Colocar aqui Mais antigo E a gente vai ver Vários vídeos Ó Primeiro vídeo Do canal Geleia Mais uma propaganda Cortar o áudio Aê Pula Olha lá Já tem um avisinho Que parece Ó Me desculpe O péssimo áudio Tá Interessante Tudo bem Vamos lá Bora lá Não deve ser tão ruim Minha galera Nossa A voz dele Parece muito De uma criança Que bom galera Eu já estou aqui Pra começar O primeiro vídeo do canal E eu estou trazendo Que engraçado galera Olha o skin dele Mas vocês viram Mão feia Geleia Esse canal É o canal do Geleia Tá aí ó Se eu não me engano O canal dele Não é tão Antigo Do dia 24 de julho 2016 Porque ele Eu lembro que ele Falou em outro vídeo Que o canal dele Ele tinha outro Né Então ele criou esse Mas de qualquer forma Tá aqui 24 de julho 2016 O canal Do Geleia Beleza Então galera Esse foram os canais Muito obrigado Por assistir esse vídeo Até aqui Eu espero que vocês Tirem gostado Se vocês gostaram Deixa o like E Mentei qual Desses canais Você já conhecia Vou deixar o link De todos os canais Junto com o crédito Junto com tudo Vai estar na descrição Pra vocês assistirem Beleza Então é isso aí galera Muito obrigado Por assistir o vídeo Até aqui Valeu E até a próxima Fui